Esconde o medo de não acertar Sonhos coloridos destruir Que eu não quero mais lembrar Não vou mais chorar Foi o que decidi Não vou mais sofrer Pra que viver assim? Com imagens da infância Comecei a chorar Corri na caixa das entranças Lembrei do teu olhar Mexi meus olhos de esperança Comecei a cantar Desde desde aquela dança Pra nunca mais voltar Cura-me em minhas lembranças Cura o meu altar Cura-me em minhas lembranças Cura-me 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 Senhor Jesus Cura-me Cura-me Cura-me, cura-me, Senhor Jesus A idade da infância comecei a chorar E na caixa das lembranças lembrei do Teu olhar De meus olhos de esperança comecei a cantar Desde mesmo aquela dança que eu nunca mais vou dar Cura-me em minhas lembranças, cura o meu andar Cura-me em minhas lembranças, cura-me, 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 Senhor Jesus Cura-me, 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 Senhor Jesus Cura-me, 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 cura- É sempre a coragem, a índice está responsável Não somente o Senhor te cura nessa hora Ele te cura, eu te cura, cura sempre a voz O Senhor te cura, Ele te cura, Ele te cura Tu faz ameaça, eu te cura, eu te cura, Ele te cura Ele te cura, Ele te cura, Ele te cura, Ele te cura Ele te cura, Ele te cura, Ele te cura, Ele te cura Ele te cura, Ele te cura, Ele te cura, Ele te cura Ele te cura, Ele te cura, Ele te cura, Ele te cura Aleluia! Aleluia! Glória! 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 Aleluia! Aleluia, Senhor!